Olá pessoal, boa tarde. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Quero nesse momento dar as boas-vindas a todos os estudantes, aos familiares, aos nossos professores, aos nossos coordenadores, diretores, vice-diretores e todos os que acompanham nesse momento o nosso primeiro aulão, Saeb 2021, com a participação dos nono anos da Rede Municipal de Ensino de Teofilândia. Queremos, nesse primeiro momento, mais uma vez, parabenizar os nossos professores pela data comemorativa de ontem, dia 15 de outubro. Hoje, estamos muito felizes em estarmos colocando em prática mais uma das ações idealizadas pela Secretaria de Educação do município de Teofilândia, com foco na aprendizagem. Nesse momento, nós iremos começar, dando continuidade ao que já foi desenvolvido hoje pela manhã, ao aulão de matemática para as turmas do nono ano. Teremos a professora Jane Cleide, nossa anfitriã, que estará abrilhantando esse momento. E para que nós possamos começar ainda melhor esse momento de afago, aconchego, de responsabilidade e compromisso com a educação pública desse município, eu convido a nossa secretária Ana Carla para dar as boas-vindas aos nossos alunos do nono ano. Professora Carla, por favor. Olá, estudantes, boa tarde. Boa tarde a todos os presentes, professores, diretores, coordenadores, equipe técnica da Secretaria de Educação. Alunos, sejam bem-vindos ao nosso primeiro aulão SAEB 2021. É com muita alegria que nós organizamos este momento para vocês, um momento importante, onde vocês poderão fazer os devidos questionamentos, tirar as dúvidas de vocês, se preparar para uma prova que está por vir, né? Nós temos aí, em novembro, a prova Brasil, e nós teremos esse momento preparatório para os estudantes. Hoje, nós estamos com os alunos dos novos anos da rede, alunos do Miguel Gomes, alunos do Zenado, alunos da Escola Aloniveira e alunos do CELA. Fiquem à vontade, aproveitem a professora Jani Cleide, desde já, Jani, em nome, em seu nome, da professora Jani Cleide, para abençar a todos os nossos colegas professores, né? Ontem foi essa data comemorativa, mas nós comemoramos durante o ano todo, somos professores de grande responsabilidade do município, que nos empenhamos para dar aos nossos alunos o melhor do que temos para a educação do nosso município. Então, é isso. Aproveitem, e já, já teremos a prova Brasil. Antes de acontecer a prova Brasil, teremos esse momento preparatório e teremos o momento na escola, né? Nós estamos preparando o kit de higienização para que vocês possam entrar de forma segura no ambiente. Providenciaremos também o transporte, a autorização dos pais, desde já também agradecemos a parceria das famílias. Vocês serão informados, né? Vou passar dos dias sobre cada etapa. E desde já também pedimos que vocês avisem aos colegas, comuniquem aos colegas que por hora faltaram, no grupo de WhatsApp, aos colegas que são vizinhos de vocês, que se não participaram hoje, é de extrema importância a participação nos próximos aulões para que vocês se preparem direitinho para a prova que está por vir. Então, é isso. Um abraço, um abraço apertado, virtual, a cada um de vocês. Em breve, nos veremos nos espaços das escolas. Bom, obrigado, Carla. Obrigado, Carla, pela presença, pelo apoio, pela dedicação, pelo compromisso em fazer uma educação com seriedade no nosso município. Dessa forma, eu quero, mais uma vez, referendar que os nossos alunos possam compartilhar nos grupos aí o link do nosso aulão hoje. Nós temos um cronograma de aulões que Hércules vai colocar aí na tela para relembrá-los, né, desses aulões. Nós temos hoje, dia 16 do 10, a aula com a professora Jane Cleide, das 13 horas, 15 horas. Voltaremos com os anos, com o nono ano, no dia 23, das 13 horas, 15 horas, com língua portuguesa, com a professora Vanessa. E teremos, no dia 28, novamente, um encontro à tarde com a professora Jane Cleide. É importante que vocês sigam esse cronograma para ninguém ficar de fora. Porque, além de garantir mais aprendizagem de um trabalho que já está sendo feito nas escolas, porque vocês receberam o material de apoio, que são os cadernos do Saeb, que estarão sendo trabalhados, ou já estão sendo trabalhados, pelos professores nas aulas. Vocês, além de aprender, garantirão também, com o desempenho de vocês, a possibilidade de serem premiados e premiar as escolas de vocês. Essa é uma novidade da Secretaria de Educação, no ano de 2021, que estará premiando as escolas que conseguiram os melhores resultados na aplicação do Saeb 2021, pelo INEP. E os alunos que forem, né, tiverem uma boa pontuação, que forem bem em relação ao seu desempenho, no primeiro e no segundo simulado, e participarem da aplicação do simulado, e do Freqüência do Saeb, estarão concorrendo, no primeiro lugar, a um celular, celular top, e no segundo lugar, uma caixa de som. Então, além de aprender, o Brasil pode funcionar por também, vocês compartilhem e ganharem a aplicação. de hoje em que vocês expõem para a zona. Então, enfim, com muito comunidade, se quiser, na verdade, com muito bem conhecido, cada vez mais, seja muitorationcios, porque a gente espera mais o mostrador, e ele não vai conseguir, com muito Chery, e ele não vai Finanzas, sobre o mesmo conteúdo, e vocês estão apaixonados, que seja um problema, temettrefighter, tem que ser feito, Tchau, gente. Tchau, gente. Ao início, eu agradeci ao convite, né? Queria muito dizer que estou muito feliz em estar aqui hoje, né? Ajudando os meus alunos, os alunos da rede, né? E também alguns alunos meus lá de Serrinha, que eu fiz o convite, que estivessem aqui para prestigiar esse momento, né? Os alunos de lá da escola Tanque Grande, né? Da escola Tanque Grande e da escola Maria Nazaré, né? Então, eu queria agradecer a Carla, aos colegas, pelo convite e agradecer aos alunos da rede por estarem aqui, né? Nesse momento que é muito importante, né? Para a gente. Nós temos aqui no município, né? Os alunos do 9º ano da escola Serra, Miguel Gomes, Ana Oliveira e Zenalho, né? Sejam todos bem-vindos para a nossa aula, né? Quero dizer a vocês que podem mandar aí no chat as dúvidas, que vocês se quiserem perguntar, né? Podem perguntar aqui. Eu vou estar respondendo dentro do possível, tá bom? Vamos começar assim, tirando algumas dúvidas em relação ao que é mesmo o Saeb, né? Por que é o Saeb? Por que a gente está aqui fazendo essa aula? Por que a gente está aqui nesse momento tão especial? Para mim é um momento especial. Vocês devem aproveitar ao máximo, né? Então, primeira pergunta. O que é o Saeb? Então, o Saeb é um sistema de avaliação, né? Feita pelo INEP, né? Então, é uma prova que é vinda... Não é eu, professor, não é o Jane Cleide. Nós somos professores da rede que fazem essa prova, que aplicam essa prova. É uma prova vinda do INEP, do MEC, para avaliar como é que nós estamos, né? Em relação à nossa aprendizagem. Então, o Saeb, o que é que significa? Sistema de avaliação de educação básica. É um conjunto de avaliações realizadas para fornecer um diagnóstico da educação básica no Brasil. Ele é aplicado através de questionário em larga escala, tanto na rede pública como na privada. Certo. Trocando em news. Como é isso? A gente vai fazer... Vai realizar algumas avaliações de matemática e língua portuguesa, por enquanto. Algumas escolas, assim, em termos amostral, vão fazer a prova também de ciências humanas e ciências da natureza. Nós vamos fazer só língua portuguesa e matemática, provavelmente. Por isso que as aulas são de língua portuguesa e matemática. A professora, a senhora vai fazer uma prova difícil? Não sou ele. É como eu disse, é uma prova externa. Vem lá do MEC, né? E a gente vai tentar hoje ver como que ela é e se acostumando, né? Com o tipo de questão que aparece, né? O que é que a gente pode ir melhorando para fazer uma boa avaliação, certo? E aí, como eu já disse, né? Quais são as disciplinas contempladas no SAE? Língua portuguesa e matemática, né? Ciências Humanas da Natureza vai ser de forma amostral. Então, em algumas escolas vai acontecer essa avaliação também de língua portuguesa e matemática, né? Quem vai participar da avaliação em 2021? Então, até o momento, né? O SAEB é feito com alunos do nono ano, né? Então, aplicado para alunos de segmento a cada dois anos. A gente vai dizer, ó, até agora o SAEB era aplicado para os alunos dos últimos anos de cada segmento. De forma bienal, contemplando segundo, quinto, nono anos do ensino fundamental e a terceira série do ensino médio. Então, resumindo. Quem vai fazer essa prova somos nós do nono ano, os alunos do quinto, alunos do segundo ano e os alunos do ensino médio. Por que está dizendo assim, até agora, o SAEB? Porque até agora vai ser assim, essas turmas. Tem um projeto do futuro de ampliar para todas as turmas, né? Essa prova, essa avaliação e outras disciplinas também. E também a proposta de ser aplicado a cada ano. Então, vamos aguardar para ver como é que vai ser o ano que vem. Mas esse ano ainda será assim, tá? Português, matemática e ainda a cada dois anos. Então, nós fizemos, se a gente está em 2021, o último SAEB foi feito em 2019. Que antigamente se chamava Prova Brasil. Não sei se vocês já ouviram falar na Prova Brasil. Hoje em dia mudou o nome, é SAEB, tá bom? E aí, eu trouxe para vocês algumas dicas, tá? Algumas dicas importantes para a realização da prova. Primeira dica, estrutura da prova. Tempo é a segunda. Motivação é a terceira. E atenção é a quarta dica. Vou explicar cada uma delas aí, para vocês ficarem espertos na hora de fazer essa prova. Então, primeira dica ali, estrutura da prova. O que é isso, estrutura da prova? Para a gente fazer uma boa prova, a gente vai precisar primeiro conhecer. Como é que é a prova? O que é que cai nela? Que tipo de questão? Então, foi por isso que nós fizemos, na segunda-feira passada, um simulado. Lembra que a gente fez um simulado, para vocês irem se acostumando com o jeito da prova, né? Pegando a manha da prova. Então, vocês vão fazendo e vão acostumando, vão aprendendo como que é essa prova, né? É a primeira dica, conhecer a prova. Toda vez que você for fazer um concurso, uma prova, você antes dá uma estudadinha de como é. Então, a prova, ela é dividida em blocos, né? Português e matemática, certo? A segunda dica é o tempo. Além de você conhecer como é a prova, para ficar familiarizado, não ter susto, você tem que administrar o seu tempo. Toda a prova que você for fazer, todo o concurso que você for fazer. Administre bem o tempo. Ou seja, como assim, professora? Se eu te digo assim, ó, a prova tem duração de duas horas. E a prova tem tantas questões. Faça uma média de quanto tempo você gasta por questão. Certo? E aí, o que é que acontece? Você vai começar a treinar, para ver aquele tipo de questão. Você gasta muito tempo, você gasta pouco tempo. Agora, isso é relativo, né? Tem questão que você gasta mais tempo, tem questão que você gasta menos tempo. Qual a dica que eu dou em relação a isso? Mas, você está lá resolvendo suas questões, aí você tem uma questão que está difícil, está demorando, você não está conseguindo fazer. Aí você, bota lá um sinalzinho para você lembrar, você não conseguiu responder aquela ainda, e vai fazendo as mais fáceis. Aí, pula, vai fazendo as mais fáceis. Por quê? Porque aquela pergunta que está ali, fica lá no seu subconsciente, sabe? E você, sem nem querer, você vai processando aquilo ali. Aí, depois você volta. Quando você volta, você já está mais tranquilo, porque as outras questões você já fez, as mais fáceis que você já fez. E aí, às vezes, você consegue responder com muito mais facilidade, tá bom? Agora sim. Não conseguiu fazer. Gente, não se desespere. Você não tem que saber tudo. Você tem que dar o seu melhor. Ter o seu melhor, seja o melhor. Certo? Não sei fazer, professora, essa questão, não estudei esse assunto, ou qualquer coisa assim. Sempre você vai olhar as alternativas. Descarta aquelas que você está vendo, que não tem nada a ver. Você descarta e você assinala sempre a que você acha que tem mais sentido, tem mais lógica. Em matemática tem muito isso. Tem questão que você não precisa fazer conta. Você vai pela lógica. Certo? E vai que você afeta. Não deixe questão em branco. Tá bom? Não pode deixar a questão em branco. Vá pela lógica. Vá com calma. Certo? A terceira dica que eu coloquei aí foi motivação. Você não pode desanimar. Vai que você está no meio da prova. Não desanime. Lembre que aquilo ali é muito importante para você. Para a sua escola, para o seu município. É dessa avaliação que vai sair uma nota para avaliar como está a educação. O que você aprendeu. Como está a educação no município. Como está a educação na Bahia. Então, isso depende de você. Então, você não vai se desanimar. Não se desespere. Vá com calma. E faça. Dê sempre o seu melhor. Bote isso na sua cabeça. Eu estou aqui para fazer o meu melhor. Para fazer tudo o que eu sei. O objetivo da prova é esse. Saber até onde você aprendeu. O que você aprendeu. Tá bom? E por último, tem aí a atenção. Né? Eu coloquei a atenção para lembrar do seguinte. A gente não pode ter preguiça. Vamos ter atenção. Ler com calma. Esse negócio de nem ler e assinar. Isso não existe, gente. Não pode existir. Você tem que ter atenção. E largar essa preguiça de lado. Você vai ler. Ah, professora, mas na prova tinha uma questão gigante. Minha dica. Comece lendo lá a pergunta. No final, sempre tem a pergunta. O que é isso? Ele explica a questão. Explica uma situação. E depois tem a pergunta. Ou às vezes no início tem a pergunta. Comece lendo a pergunta. Comece lendo as alternativas. E aí sim, você vai ler o texto. Porque na hora que você for ler o texto, você já vai procurando o que lhe interessa. O que é importante para responder a questão. Tá bom? Eu vou fazer algumas questões. Vou responder com vocês aqui algumas questões. Que é para vocês irem vendo. E aí eu vou dizendo. Ó, essa questão aqui vocês podem olhar as alternativas. Se vocês não pegam isso aí. Tá? Então vamos lá. Vamos começar pela questão 1. E aí eu vou dando dicas de questão por questão. Tá bom? Então eu tenho aí a questão 1. Certo? Ela fala assim. É comum encontrar em acampamentos barracas com fundo. E que tem a forma apresentada na figura abaixo. Então observem aí a forma. Ó, veja. É mais ou menos assim, né? A figura. É mais ou menos isso a figura. Certo? Então o que é que a gente pode estar analisando aí logo de cara nessa figura? Como eu responderia a essa pergunta se eu estivesse fazendo essa prova? Ou como eu respondi, né? Essa pergunta. Eu fiz o seguinte, ó. Olhando. Veja que essa é uma questão que a gente precisa de cálculo. Então a gente precisa de ter certeza. Eu sei que nessa figura eu tenho aqui esse formato, ó. Esse formato é um retângulo. Mas eu não tenho só um retângulo. Tá vendo? Eu não tenho aqui apenas um retângulo. Eu tenho retângulo da frente, um embaixo e um lá atrás. Então eu tenho três retângulos. Certo? Eu tenho três retângulos nessa figura. Bom, olhando as alternativas, eu já elimino de cara a letra A, certo? E a letra D. A letra D não tem retângulos assim, todos proporcionais. Eu já elimino de cara a letra A e a letra D. Então ficou pra mim aí a B e a C. Bom, observe que além dos retângulos, eu tenho dois triângulos. Um aqui e um aqui. Pronto. Nas duas figuras também tem dois triângulos. Na alternativa B e na alternativa C. Mas observe que na alternativa B, os dois triângulos estão no mesmo lado. Quando eu dobrar isso aí, vai ficar um triângulo em cima do outro. Certo? Dá pra perceber isso? Então a gente já elimina também a alternativa B. Qual seria a resposta certa aí? Letra C. Alguém acertou, Cândido? Roderinha acertou quando eu acertou. Muito bem, Roderinha. Certo? Então nós temos aqui uma questão que não precisa de cálculo. Só precisa de você ter certeza pra responder. Essa questão, ela é do descritor 2, de matemática. O que são descritores? Pra quem não sabe. O descritor 2 ou... Então o que são os descritores? É aquilo que você precisa saber pra conseguir responder as questões. Tá bom? Então tá lá. Cada questão vai vir com os seus descritores. E no final, depois eu posso passar uma lista pra vocês. Todos os descritores. Mas isso é interessante para o professor. Certo? Pra vocês, alunos que vão fazer a prova. É importante que façam o conteúdo. E que aí a gente vai, certo? Resolver. Pronto. Então, uma questão tranquila de se fazer. Isso cai muito na avaliação. Tá bom? Vamos fazer outra. Pra gente ver um outro exemplo. Olha, muita gente acertando, né? Essa questão. Parabéns, meninas. E os meninos? Vamos lá, meninos. Vocês também. Respondam aí. Vejo só as meninas respondendo. Vamos ver. Quero ver a participação de vocês. Vamos agora para a questão 2. Nessa questão 2, a gente trabalha o descritor 12, de matemática, certo? E fala de que? Espaço e forma. E de... A gente tem aí um quadrado, né? A gente tem aí uma figura. Deixa eu botar uma cor aqui mais. Então, aqui, ó. Eu tenho aqui essa questão. Essa questão, ela vai trabalhar o descritor 12. O que é que fala o descritor 12? O que é que você tem que aprender para responder questões com esse descritor? Resolver problemas envolvendo cálculo de perímetro de figuras. Olha. Então, a gente vai resolver usando o cálculo lá, a área de perímetro de figuras. Nesse caso aqui, eu tenho... Diz assim a questão, ó. Um terreno quadrado foi dividido em quatro partes, como mostra o desenho abaixo. Tá aqui no desenho, né? Vou ter ali para você. Uma parte foi destinada para piscina, uma para quadra, uma para quadra, uma para canteiro de flores, e outra também para quadra, para o gramado. Desculpa. Uma também para o gramado. Então, eu tenho aqui, ó. Vamos ver o que é que ele fala aqui. Eu tenho um terreno. Nesse terreno, foi dividido em quatro espaços. Tá vendo? Esse primeiro espaço aqui é a área destinada à piscina. É isso que diz lá no meu problema, né? Piscina. A minha piscina tá aqui. Vai ser aí, né? Aqui é o meu canteiro de flores. Eu vou morar nessa casa porque eu adoro flores. Aqui vai ser o gramado. Certo? E aqui vai ser a quadra. Tá bom. Beleza. Piscina, flores, gramado e quadra. Aí a questão continua. Sabe-se que a área da parte destinada ao gramado é 25 metros quadrados. Então, eu tenho uma área do gramado de 25 metros quadrados. Vamos botar aqui, pra eu já ficar esperto. Tá bom? E o do canteiro de flores, 9 metros quadrados. Vou botar aqui, ó. 9 metros quadrados. Certo? Canteiro de flores, 9 metros quadrados. Gramado, 25 metros quadrados. Não sei ainda o que ele quer. Vamos ver o que ele quer, né? Qual a área da parte destinada ao sinal do cérebro? Eu falei a vocês. Que tem sempre a pergunta, ou no final, ou às vezes bem no início. Nesse caso, a pergunta mesmo cai no final. Essas coisas que a gente acabou de ler, são informações que você vai precisar pra responder a questão. Certo? Você vai precisar de todas essas informações pra responder a questão. E o que eu tô perguntando é, qual a área da parte destinada à piscina? Bom, pelo desenho, eu não sou muito boa do desenho, mas pelo desenho original lá, eu sei. Vamos analisar a figura, tá bom? Pelo meu desenho, eu sei que a área do gramado é um quadrado. E a área das flores também é um quadrado. Certo? Qual o princípio básico de um quadrado? Todos os lados iguais. Então, eu vou usar essa informação, certo? Pra me ajudar. Eu vou chamar aqui, ó, o gramado de área 1 e o canteiro de flores de área 2. Vocês conseguem fazer? Vocês conseguem me responder? Se aqui eu tenho 25 metros quadrados de área, qual é a medida dos lados dessa parte do gramado? Alguém sabe me dizer? Né? Se aqui é um quadrado, 25 metros quadrados de área, então cada lado aqui mede quanto? Então, eu vou aqui, ó. Vou respondendo enquanto vocês vão pensando aí, tá bom? Vou chamar aqui o gramado de área 1. Qual é a medida do lado desse quadrado? Como é que a gente encontra a medida de lado de quadrado? Ó, a gente sabe que todos os lados são iguais. Então, a área desse quadrado é igual a 25 metros quadrados. Certo? Como é que eu acho o lado? É só você encontrar a raiz quadrada da área. Então, qual é a raiz quadrada de 25? Quem sabe? Alguém sabe? Se eu encontro o lado... Eu já me ajudei muita coisa aí, certo? Então, ó. A raiz quadrada de 25, pra quem não sabe, é 5. Então, o lado equivale a 5 metros. Beleza. Então, eu já sei que aqui, nesse quadrado, eu tenho a... Aqui mede 5, aqui mede 5, aqui mede 5, aqui mede 5. Outro quadrado que eu tenho aí que me ajuda é o quadrado das flores. Tem medida também. Por que a pessoa já não tá usando a quadra? Porque a quadra não tem informação nenhuma sobre a quadra. A piscina também não tem informação nenhuma sobre a piscina. Mas eu tenho a informação ali do quadrado das flores. Mesma coisa. Então, eu vou usar agora o 2. Vou separar aqui, tá? Vou usar essa figura 2 e fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. E, ó, a área é igual a 9 metros quadrados. Então, como é que eu acho um lado de um quadrado? Se a área é 9, eu achar a área, basta encontrar a raiz de 9. Porque a raiz de 9 é muito difícil, né? Como é? Quanto é a raiz quadrada de 9? 3 metros. Ó. Beleza. Então, eu já sei que o quadrado das flores, o lado mede 5, ó. Não é isso? Pronto. Professora, já respondeu a questão? Não respondi a questão. Porque ele tá perguntando qual é a área destinada pra piscina. Não é isso? Ó lá. Qual a área da parte destinada à piscina? A área destinada à piscina, observem que é um retângulo. Certo? Observem vocês que a área destinada à piscina é um retângulo. Logo, eu preciso calcular a área da piscina. Só que eu já sei, eu vou ter 5, mas aqui é 3, né? A área das flores é 3. Eu faço isso toda aula na minha aula. Falo uma coisa e segura. Certo? Então, se a área da piscina é um retângulo, como é que eu acho a área de retângulo? Base vezes altura, né? Então, a área da piscina, que eu vou chamar de AP, certo? AP, a área da piscina. Eu vou fazer o seguinte, multiplicar a base vezes altura, que é 5 vezes 3. Então, a área da piscina vai ser igual a 15 metros quadrados. Pronto? Olha, tá vendo? Sara Cerqueira, ficou na dúvida entre P e C. Olá, Sara. Leia, tá? Bem, ó, parabéns. Quase que você acertou. Tá vendo? Então, em resumo, você pega a questão e vai observando, a partir da pergunta, o que que você tem de informação que vai lhe ajudar a responder aquela pergunta. Eu só tinha informação aqui, ó, desse de dois quadrados, mas eu queria descobrir esse. Então, a gente vai por partes. Sempre que você calcular, é uma coisa que acontece muito na aula. Vocês calculam, fazem aqui a primeira ponta e já acham que a resposta é certa. Mas voltem sempre lá na pergunta, que às vezes a gente se atrapalha mesmo. Pode ir lá na pergunta. Aí vai uma pergunta, qual a área da piscina? Aí você vai dizer, ah, não, me encontrei aqui que foi o lado do gramado. Ah, não, me encontrei aqui que foi o lado das flores. Entendeu? E aí você consegue identificar exatamente qual é a pergunta e o que você ainda precisa fazer pra responder. Então, é isso aqui, ó. Toda vez que aparecer esse tipo de questão, só ter atenção pra resolver. Vamos tentar mais uma? Vamos dizer quem consegue. É, muita gente achou que era a da da C, né? Cada vez. Vamos lá. Olá, Benícia. Tudo bem? Um abraço pra vocês. Benícia Adnede. Só a tarde de vocês. A gente nunca mais se viu. Pronto. Vamos tentar aqui agora continuar. Vamos ler aí a questão 3, né? A questão 3, ela é tranquila, gente. Você olha assim, se vai acertar, mas é tão fácil. Esse tipo de questão é o lado. Diz assim, ó. Uma torneira despeja de 6 litros por minuto e enche uma caixa em 5 horas. Então, ó. Uma torneira, enche uma caixa em 5 horas. Quanto tempo levará para encher a mesma caixa em uma torneira que despeja 20 litros por minuto? Então, vamos lá. Essa questão é do descritor 29. O que é que me diz o descritor 29? Vou mostrar pra vocês, ó. Resolver problema, quem for, com avaliações proporcionais, direta ou inversa, entre grandeiro. Isso aí é o descritor 29. Tá bom? Então, o que é que eu posso analisar? Uma torneira, ela despeja 16 litros e enche uma caixa em 5 horas. Então, eu posso colocar aqui, ó. Posso fazer o seguinte. Botar aqui, ó. Litros. Lembramos de razão, proporção, né? De regra de 3. E aí a gente vai resolver através disso. Observe. Litros. Tudo que se referir a litros, eu vou botar aqui. Leia a questão e veja. Tá falando de quê? Tá falando de litros de água, né? E de tempo. A outra grandeza é tempo. Então, tá lá. Uma questão que fala duas coisas. Litros de água e de tempo. Então, eu vou ter, não separar tudo. A torneira, ela gasta, ela enche 16 litros no tempo de 5 horas. Tá vendo? Então, 16 dá pra 5. Certo? Aí vem a segunda pergunta. O segundo dado da questão. Quanto tempo levará pra encher a mesma caixa de uma torneira que você esteja? 20 litros. Ó, 20 litros. Grandeza. 20. Quanto tempo? Então, o tempo é o que eu estou procurando. X. Tá vendo? Aí eu vou fazer aquela análise. Tá bom. Se uma torneira 16 litros, eu quero que ela venha encher com 20 litros. Tá? Então, aqui esse lado vai aumentar a quantidade de litros. Tá vendo? Ela é 16 e eu quero que vá para 20. Certo? Então, aumentou. Bom, se vai ter mais quantidade de litros, lógico, por hora, por minuto, melhor dizendo, uma maior quantidade de litros por minuto, aumentou. Tá bom? O tempo, lógico, o que vai acontecer? Se eu despejo mais água, vou gastar menos tempo pra encher essa caixa d'água. Não é isso? Então, ó, de novo. Então, estou falando de que é o problema, mas são as duas grandezas, litros e tempo. Tá? Então, 16 litros, eu encho a caixa d'água em 5 horas. Ok? 20 litros, se a torneira despeja 20 litros, eu vou encher mais tempo ou é menos tempo? Lógico que é menos tempo. Por isso que eu coloquei a setinha aqui pra baixo. Vai diminuir o tempo. Aumenta a quantidade, a vazão da torneira, diminui o tempo que você gasta. Então, nesse caso, a gente diz que essa razão aqui é inversamente proporcional. Uma sobra e uma 10. Então, você multiplica em linhas, né? Não faz por esquerda, por esquerda, como eu falo sempre. Vai fazer, ó, 16, 16 vezes 5, ó, 16 vezes 5, que é igual a 20 vezes x. Tá vendo? Não vou fazer, não vou usar como a gente costuma. Por quê? Porque ela é inversamente proporcional. Então, 15 vezes 5, vai dar 80. E 20 vezes x, 20. Trocando aqui pra trazer a variável pro lado de cá, vai ficar como? x é igual a 80 por 20 que tava multiplicando, passa pro outro lado, dividindo. Aí a gente pode cortar os zeros, né? Pronto. Então, x é igual, 8 dividido pra 2 é igual a 4. Então, se x é igual a 4, significa que o tempo que eu levei pra encher uma caixa d'água, aumentando a vazão, agora vai ser de 4 minutos. Resposta certa, letra A. Alguém arraba? Sara, eu sei que é minha aluna. Vamos, se eu não sei de que escola é essa, vocês são de que escola. Bota a escola de vocês aí pra gente saber. Parabéns pra quem acertou. Quem não acertou, não fica triste. Vamos continuar tentando, tá bom? Resposta certa nessa aí, quem botou letra A, parabéns. Tá bom? Vamos continuar tentando aí, tá bom? Gente, essa é a lista de exercício. Depois, se vocês quiserem, eu posso passar pra vocês, os professores de vocês, pra passar. E assim, vai ficar, tudo isso aqui vai ficar salvo no canal, e aí vocês podem voltar e refazer, e tentar ver se faz salvinho, tirar alguma dúvida, tá bom? Divulguem lá o canal, pra seus colegas. Quem não tá assistindo hoje, pode assistir depois, vai ficar salvo, entendeu? Os colegas que você conhece, que não tava aqui hoje por algum dia, aí vocês dizem, ó, foi legal, assista lá, tá bom? Pra, pra ir se preparar. E aí vem uma outra questão, vamos lá? Essa outra questão é do escritor 22. Questão é claro. Descritor 22. O que é que diz o escritor 22? Diz assim, ó, você precisa, o que você precisa saber pra responder essa questão? Você precisa saber, identificar a fração como representação, que pode estar associada a diferentes significados, tá? Identificar a fração. Então, são questões que envolvem frações. Incrível como, eu não sei se vocês percebem isso, eu como professora PT, toda questão que a gente coloca, fração, vocês olham pra questão, eu já disse que não sabe, eu já fico com medo, parece que um bicho papão, que aparece um bicho papão ali na hora que aparece fração. Mas fração, quando você aprende, já é, não é tão difícil não, gente. Então, vamos lá. Ó, essa questão, envolve fração e é tão fácil, tão fácil que... Vocês vão ver. Ó, diz assim. Uma emissora de rádio realizou uma pesquisa para identificar os gêneros musicais preferidos pelas pessoas. Um quarto prefere rock. Um meio prefere pagode. Um quinto prefere MPB. O restante não tem preferência por gênero específico. Aí eu tava lendo essa questão e aí na minha cabeça veio assim, essa pesquisa não foi feita na Bahia, não tem a rocha, não é não? É, não tem a rocha. Se a gente fosse pesquisar aqui na Bahia, o que ia acontecer de a rocha aí, gente? Ia ter mais da metade, né? E aí ia ficar ali, ó, pareado por pagode. É verdade que o povo da Bahia gosta de uma rocha, gosta de um pagode. Agora tem o piseiro também, né? Tem que atualizar essa questão para voltar a gente o piseiro. Vamos ver, né? Quem sabe? Mas a última vez que ela caiu na prova do Brasil, ela caiu assim, tá? E aí a gente tem as frações. Um detalhe. Teve um aluno meu que eu tava falando sobre fração e não sabia que quando vinha assim, ó, com esse tracinho, eu não sabia que isso aqui também era fração. A gente esquece mesmo, né? Porque a gente não usa muito assim. Geralmente a gente usa assim, não é isso? Então, isso e isso, gente. É a mesma coisa, tá bom? Tanto é que eu coloquei aí desse jeito, um quarto, tá? Então, vamos lá. Vamos retomar a questão mesmo, propriamente. Pronto. Eu tenho um grupo de pessoas que participou da pesquisa e um quarto dessas pessoas, um quarto, prefere rock. Eu tenho que somar todo mundo pra saber o restante, quanto, que fração vai fazer com essa restante, que não tem gênero específico. Esse restante, eu tô olhando esse restante, que eu gosto de tudo. Depende do dia, da hora. Eu gosto de roda, eu gosto de agora, eu gosto de MPB, eu gosto de arrocha, eu gosto de tudo. Depende do dia e da hora, do local, da hora, né? Então, eu tô aí nesse restante, vamos ver se não se percebeu a mim. Então, eu vou somar todo mundo e ver quem é o restante, né? Eu tenho um quarto que gosta de rock, um meio que gosta de pagode e um quinto que gosta de MPB. Professor, eu não sei fazer isso. Por que a maioria dos meninos, ninguém não sabe, por que os denominadores são diferentes? Antes da gente resolver essa soma, você precisa encontrar um MMC dos três. Por quê? Porque a gente só vai somar fração com denominadores iguais. Não é isso? Soma, subtração e fração, a gente precisa ter denominadores iguais. Então, não são iguais. O que a gente faz pra que esses denominadores sejam iguais? Acha o MMC. MMC, como a gente fala, né? Quatro, dois e cinco. Vou fazer aqui embaixo, tá bom? Vou achar o MMC de quatro, dois e cinco. Lembrando, o MMC a gente acha dos denominadores. Alguém lembra disso? Ou tava esquecido? O MMC dos denominadores. Achei aí pra mim o MMC de quatro, dois e cinco. Coloca aí no chat, qual o MMC de quatro, dois e cinco. Enquanto isso, a gente vai fazendo aqui, né? Vamos ver se você consegue. Bom, aqui tem que ficar os números primos. Começando pelo menor de todos. Se for, se tiver algum número, é dividido por ele. Quem é o menor número primo de todos? Dois. Alguém aqui é dividido por dois? Sim, professora. Então, ó, vamos dividir por dois. Quatro dividido por dois, dá dois. Dois dividido por dois, dá um. E cinco dividido por dois, não pode. Porque cinco não é par, então repete ele. Olha o resultado. Alguém aqui ainda é divisível por dois? Não vou nem me apontar. Alguém aqui ainda é divisível por dois? Sim, dois, né? Dois divididos por dois, dá um. Um a gente repete e repete cinco. Porque não dá pra dividir pra dois. Bom, como o cinco é primo, observe, ó, o meu objetivo vai chegar em um aqui embaixo. Tudo um. Só tem o cinco aí. Então, a gente vai pensar nele. O um é um número primo. Bom, se o número cinco é um número primo, ele só divide pra ele mesmo. Pra um, pra ele mesmo. Então, ele vai dividir pra ele mesmo, ó. Repete um, repete um. Cinco dividido por cinco, um. Perdoou? Quase. Duas vezes duas, quatro. Quatro vezes cinco, vinte. Alguém respondeu aí, Cândido? Vinte? Não. Já sugeriu que nós acertassem o problema. Não, sugeriu as alternativas, né? Pronto. Vamos ver quem é que vai acertar isso aí. Então, primeiro passo, a gente já sabe que tem que somar todo mundo que a gente tem dado. Com o modelo denominador, denominadores diferentes, acha o MNC. Se a gente muda o MNC, vai ter que mudar. Ou se a gente achou o MNC, a gente vai ter que achar agora os números de cima, né? Fica tudo um aí, não vai ficar mais tudo um. Então, aqui o denominador de todo mundo agora vai ser vinte. Eu vou botar até lá no resultado, tá bom? E aí a gente faz aquele esquema. Ó, divide, multiplica. Tá vendo? Divide, multiplica. Vinte dividido pra quatro, cinco. É isso? Cinco vezes uma, cinco. Segunda fração. Vinte dividido pra dois, dez. Vezes uma, dez. Tá vendo? E vinte dividido pra cinco, quatro vezes uma, quatro. Então, vai formar o quê? Dezenove, não é isso? Dezenove e vinte avos. Tem essa alternativa aí no público? O que vocês acham? Tem essa alternativa aí? Não. Por quê? Porque ele não tá perguntando a quantidade, a fração que representam as pessoas que votaram, que sabiam, que escolheram um tipo de música, né? Ele tá perguntando aquelas pessoas restantes. O restante não tem preferência por gênero específico. A fração que representa esse pessoal é qual? Então, você vai lembrar o seguinte. Dezenove e vinte avos. Escolher o vítimo. Pra completar o total de pessoas que votaram, só falta o quê? Pra formar o total. O total é sempre um inteiro. Vinte e vinte avos. Então, pra chegar nesse vinte e vinte avos, só falta o quê? Dezenove. Pra chegar em vinte, é bem em cima. Só falta um, legal? Então, você vai responder que é um vinte avos. Agora, veja aí, se tem essa questão, se tem essa governativa. Sara tá servindo, hein, cara? Muito bem. Parabéns. Então, tá aí, ó. Marcelo Neves tá aqui. Marcelo Neves. Oi, Marcelo. Tudo bom? Marcelo é meu aluno lá do CECA. Quem mais? Mas alguém não, né? Vamos lá, todo mundo, gente. Vai participando aí. Pergunte. Gente, se tiver alguma coisa aqui que você não entendeu, pode perguntar. Minha colega tá aqui, ela vai me passando pra minhas perguntas e eu vou ajudando vocês, tá? A tia era dos anos. Pronto. Mais alguém? Pode ir botando aí, tá? Vamos pra próxima questão. Alguma dúvida, alguma coisa? Não, né? Então, vamos pra próxima questão. Essa é a outra questão. Então, vamos lá. Essa é a outra questão. Ela é do descritor 13. Certo? Essa questão é do descritor 13. E ela também tem uma figura, tá vendo? Que é a que fala o descritor 13. Diz assim, ó. Que é que a gente precisa saber pra responder as questões que fazem parte do descritor 13? Ó. Resolver o problema envolvendo cálculo de área de figuras planas. Então, você vai resolver alguns problemas também de figuras planas e que envolvem também a área, né? Então, vamos lá. Diz assim a questão. Então, o piso de entrada de um prédio está sendo reformado, tá? Serão feitas duas jardineiras nas laterais, conforme indicado na figura. E o piso restante será revestido com cerâmica. Então, tem aí a figura, né? É um retângulo, tá dando pra perceber? É um retângulo. Nas laterais, nós temos as jardineiras. Então, vou dar bem aqui pra vocês como que seria isso aí, ó. Um retângulo é a área que vai ser reformada. Aqui nas laterais, ó, nós temos as jardineiras, certo? Esse meio aqui é piso. Pronto. Aí vem a pergunta. Qual é a área do piso que será revestido com cerâmica? Observem que na figura já traz pra vocês algumas medidas, né? Por exemplo, aqui tá dizendo que essa parte aqui mede três metros. Então, essa parte aqui é do piso. Vou botar aqui pra vocês entenderem. Que aqui é o piso. Aqui é jardim. Aqui é jardim. Então, a área do piso, essa área aqui em cima, ó, três metros. Essa área aqui da jardineira mede um metro, tá vendo? Um metro, cada um. Um metro aqui, um metro aqui, e esse metro, e três metros. Ó, se liguem. Então, essa parte aqui todinha vai medir quantos metros? Quatro metros, né? Pronto. Eu tenho duas maneiras de resolver essa questão. Vocês vão escolher a mais fácil, tá? A primeira maneira é eu trabalhar, eu não quero saber essa área aqui, então eu posso trabalhar com a área de trapézio. E aí vocês vão ter que lembrar a fórmula de cálculo de área de trapézio. Como é que a gente encontra a área de trapézio? Primeiro jeito de resolver. Ah, professora, eu não lembro de jeito nenhum como a calculária de trapézio. Alguém aí lembra? Eles estudaram isso. Né? Vamos ver como é que vai ser para a calculária de trapézio. Por que o trapézio? Porque aqui, ó, é um trapézio. Toda figura que tem uma base maior e aqui em cima é menor um pouco, formando esse desenho, é o trapézio. Então, a área de trapézio é assim, ó, base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Vê? Base maior mais base menor, entre parênteses, vezes a altura dividido por 2. Isso aqui é a fórmula. Você já vem pronta, você precisa saber. Aí você vai só substituindo, ó, a área do trapézio. Esse desenho eu tô colocando pra você saber que é trapézio, ó. A área de trapézio. A base maior, a gente já descobriu aqui, ó, que é quantos metros? 4 metros. Mais base menor tá aí na figura, ó, 3 metros. Vezes a altura. A altura tá dizendo aí na figura, ó, no desenho aparece aí, que a altura é essa aqui. E tá dizendo que isso aí mede 3 metros. Tá vendo? Então, base menor, mais base menor vezes a altura, e a altura é 3. Tudo isso dividido por 2. Então, a área do trapézio, qual é a regra? Primeiro, calcula. Gente, aqui é 2, né? Tá me chegando 3, mas tudo bem. Pronto. Então, 4 mais 2, 6 vezes 3, dividido na altura. De novo, ó, a área de base maior, 4. Base menor, a gente botava 3, mais é 2, tá vendo? Às vezes eu faço isso. Eu vejo um número e já volto a resposta. Eu peço, minha cabeça e minha mão, elas trabalham em ritmos diferentes. Então, 4 mais 2, tá vendo? Base maior, mais a base menor, vezes a altura, que é 3. Somando primeiro, que está entre parênteses, 4 mais 2 é 6, vezes 3. Então, repetindo tudo, tá vendo? Calculei só que está entre parênteses. 6 vezes 3, dividido por 2. Isso aí dá quanto? 6 vezes 3, vezes 8, dividido por 2. Então, a área do trapézio, 18 dividido por 2, 9 metros quadrados. Eita, claro. Gente, você lembra uma coisa assim, tem duas maneiras de fazer? Pronto. Isso aqui é usando a área do trapézio. Agora vem o macete, pra quem não lembra de área do trapézio. Pra quem não lembrou, ó, acabou, morreu, é só isso. Bota a fórmula, substitui, calcula. Tá? Primeiro que vai entre parênteses e pronto. Ah, professora, não lembro de jeito nenhum de área do trapézio. Foi o que eu disse a vocês. Não percam a motivação, não se desesperem. Vamos arrumar outro jeito de fazer. Matemática é assim. A gente sempre tem mais de uma maneira de fazer. Outra maneira de fazer. Vou apagar isso aqui. É? E vou dar uma dica agora, pra quem não lembrar de jeito nenhum da área do trapézio. Uma área do trapézio. Ô, Maurício, obrigada. Ó, receber parabéns é sempre bom. Não importa o que é do dia, se é do povo. Tranquilo, viu? Bom, gente, vamos ver outro jeito de fazer. Qual é a dica que eu dou pra vocês? Quando não lembrar, já tinha uma área do trapézio. Lembra pelo menos a área do triângulo? Tá? Observe que isso aqui é um retângulo. Somando tudo aqui é um retângulo. Um retângulo de base 4 e altura 3. Então, eu tenho que a área do retângulo... Vou botar de outra cor, porque eu acho que o vermelho vocês não conseguem ler direito, né? Tá muito claro o meu bote vermelho. É. Tô correndo do outro. Então, a área do retângulo... Vou botar só o R aqui. Pra vocês saberem que eu tô falando do retângulo. O retângulo é tudo, né? Tudo isso aí. Como é que a gente calcula a área de retângulo? Base vezes altura. Então, eu vou fazer aqui 4 vezes 3, 12 metros quadrados. A área do retângulo. Bom, eu calculei tudo. Mas, professor, e essas duas jardineiras aí? Gente, a gente vai observar que as duas jardineiras são iguais e são 2 triângulos. Como é que a gente calcula a área de triângulo? A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, quem é a base do triângulo aqui? 1 vezes a altura, que é 3, dividido por 2. Tá vendo? 1 vezes 3, dividido por 2. Então, a área do triângulo, eu tenho que a área do triângulo aí é 1 e meio. Não é isso? Vou fazer devagarzinho. 1 vezes 3, 3, dividido por 2. Então, a área do triângulo é igual a 1 e meio. Tá vendo? A área do triângulo. Nós não temos dois triângulos, não temos um triângulo, eu tenho dois triângulos. Então, eu vou ter que ter aqui 1 e meio duas vezes. Pronto. Resolvi, praticamente, já resolvi minha questão, ó. A área aqui, a área do piso, vou chamar de a pé aqui, ó, porque aqui é o piso, né? Então, a área do piso vai ser os 12 metros que eu tinha todo, menos os 3 metros da jardineira. Essa não vale 1 e meio, e essa não vale 1 e meio, 3 metros. Então, 12 da área total, menos 3, então a área que eu vou botar piso é 9 metros quadrados. Tá vendo que deu o mesmo resultado? E eu não precisei encontrar a área de trapézio. Não sabia a forma, mas esqueci. Aí, uma outra maneira que você poderia mesmo é prestar. A Thierry. A Thierry. A Thierry. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo com essa tarde, viu? Tô adorando a participação de vocês. Parabéns pra quem tá colocando aí. Gente, quem não tá acertando é assim mesmo, é porque vocês não fizeram antes, né? Mas quem acertou, está de parabéns, né? Continue estudando, continue botando aí as alternativas, tá bom? Jansu, tudo bom? Obrigada por você estar aí. Seja bem-vindo. E vamos dar continuidade, tá bom? Dúvidas? Alguma dúvida? Alguém não entendeu? Graças a Deus. Tranquilo, né? Essa é uma questão tranquila. Professora, só essa questão tem duas maneiras de fazer? Geralmente não. Geralmente em matemática. A gente consegue, em praticamente todas as questões, resolver mais de um... Achar o mesmo resultado por outros caminhos, por diversos caminhos. Essa aqui eu mostrei, por quê? Porque com a minha experiência na sala, eu percebo que decorar fórmulas é mais difícil pra vocês, né? Quando fala assim, decorar fórmulas, nem sempre está todas as fórmulas na cabeça. Então, pelo menos a fórmula de triângulo é mais fácil, mais tranquilo. Então, aí, dá pra gente lembrar, né? Pelo menos essas duas, triângulo e retângulo, a gente tem que decorar essas duas formas. Tá bom? Vamos pra mais uma questão. Essa questão é do descritor 36. O que é que você precisa saber quando for resolver questões com o descritor 36? Qual é? O que é que fala ela? Ela fala assim, ó. Resolver problema envolvendo informações apresentadas em tabelas e gráficos. Nesse caso, vocês estão vendo que tem aí o quê? Um gráfico, chamado gráfico de barra, né? Nós temos aí um gráfico. Mas vamos ler a questão pra ver? De cara, a gente já vê que é um gráfico. Beleza. Questão fácil. Vamos lá. Se eu fosse colocar o nível na questão, essa questão anterior, eu colocaria nela nível médio. E essa agora, nível fácil. E aí vem. O consumo de água em residência é medido em metros cúbicos. Observando o gráfico abaixo. O consumo de água da casa de Carlos em cinco meses. Está aí o gráfico de consumo da residência de Carlos. Começou em janeiro. A gente já está já analisando o gráfico. Está vendo? Começou em janeiro. Foi até o mês de maio. E observem que o gráfico, ele tem duas retas básicas. A gente vai analisar ela agora. Então, qual é mesmo a pergunta? Na casa de Carlos, os dois meses em que o consumo foi maior que 40 metros cúbicos são. Ou seja, quase foram aqueles dois meses que ultrapassou 40 metros cúbicos. Vamos ver? Como é que a gente analisa um gráfico? Da seguinte forma. Vamos para aqui agora, para a gente entender. Porque não tem conta. Isso aí é tranquilo. Olha, observem. Só olhou o gráfico. Pronto. Vou desenhar aqui para vocês. Primeiro mês é o mês de janeiro. Vou botar aqui, janeiro. Segundo mês, fevereiro. Março. E abril. E março. Está vendo? Fevereiro, janeiro, fevereiro, março, abril e março. Do lado de cá, a gente tem a outra informação básica, que são os metros cúbicos. Então, aqui eu tenho meses e aqui eu tenho o consumo em metros cúbicos. Está vendo? Que começa aqui em zero e vai aumentando, ó. Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta e setecento. Pronto. O gráfico, ele dá meses e consumo. E aí vem as barrinhas. Está vendo? A primeira barrinha aqui é do mês de janeiro. Observem que ele diz que aqui é quarenta e três. Olha como está fácil. Já está dizendo aí, né? Se não tivesse esses números aí em cima, você ia fazer o quê? Você ia analisar aqui, ó, qual foi o mês que fez, que o trabalho passou essa linha vermelha aqui do quarenta. Está vendo? Então, foi o mês de janeiro. Já estou vendo aqui de cara. Fevereiro, meu corpo, foi só em vinte e cinco. Então, ó, só veio até aqui, mais ou menos. Não é isso? Janeiro foi lá em cima, quarenta e três. Fevereiro foi em vinte e cinco. Março quase chegou lá, né? Foi em vinte e cinco, mas não em vinte e cinco. Abril, abril explodiu, ó, foi para quarenta e oito, está vendo? E maio voltou a cair de novo. Está vendo? Então, quais foram os dois meses que ultrapassou quarenta? Como tem a numeração, você pode ir pela numeração, não é? Quarenta e três e quarenta e oito. Caso não tivesse essa numeração, essa questão foi só para facilitar a vida de vocês, né? Foi dada essa questão. Vê se alguém acerta aí. Não vou. Todo mundo acertou? Está boa. Adriele, é? Adriele. A ele, Safá, a gente não foi. Muito bem, essa questão foi fácil, né? Todo mundo bombou aí, graças a Deus. Muito bem. Cabe muita questão assim, ou seja, questão fácil, que é só para saber se você está prestando atenção mesmo, está entendendo, sabe ler o gráfico, está vendo? Cá, é o que eu estava dizendo. Caso não tivesse esses números, ó, a linha vermelha, aqui, ó, todo mundo que ultrapassou a linha vermelha, é porque ultrapassou os quarenta metros escuros. Ok? Tranquila essa questão. Essa foi, né? Muito fácil. Vamos para... Não vou nem perto de você ter dúvidas, porque vocês bombaram, mas não foi um pouco. Muito bem. Então, vamos... Vamos ver quem vai acertar essa aí agora. Essa também é fácil. Está vendo? Qual é o descritor que a gente trabalha, né? Usando esse tipo de questão. Então, vamos lá. Tem uma... Essas questões eu gosto. E eu me dá uma saudade quando eu lembro do meu tempo de pequena. Que não faz muito tempo, né? Porque as coisas estão mudando, assim, muito rápido, né? E aí, um dia desse, a gente usava esse tipo de balança, né? Nos mercadinhos, a gente usava esse tipo de balança. Na feira, eu vou usar esse tipo de balança. Não é de balança digital, é de balança. Aí, toda vez que eu olho para uma questão que tem balança, que fala em equilíbrio, equação, né? É uma dica que eu adoro ver. Tem lá uma balança, vai falar que ela está em equilíbrio, tal. Geralmente, se não for uma pegadinha, é questão referente à equação. Pelo descritor, a gente vai saber qual é o descritor, descritor 33. Vamos ver o que é que fala no descritor 33. Identificar uma equação ou uma inequação de primeiro grau que expressa problema. Então, é um problema que envolve a equação ou inequação. Olha o que eu disse. Quando a gente vê balança, é equação na cabeça. Às vezes, expressa uma inequação também. Mas, geralmente, falando em equação, equilíbrio, em balança, equilíbrio, equação. Então, vamos ver que alguém aí já respondeu questões assim que envolvem balança? Fala aí para mim, bota aí no chat. Gosta de questões que tem balança? Veja aí. Bora, Sara. Você já... Acho que você já fez questões que envolvem balança. Fica aí, né? Vamos lá. Então, vamos ler a questão agora. Questão 4. Ela diz, a balança está equilibrada e os queijos têm pesos iguais. A expressão matemática que relaciona com a situação acima é... Preciso saber fazer a equação? Nesse caso, nesse probleminha aí, não. Não precisa fazer você... Não precisa você saber responder a equação. É claro que o 9º ano tem que saber responder. Mas, para essa questão, não. Ela vai gastar outra questão, nível facílimo. Tá? Não é fácil essa daí. Observe que a balança tem que estar em equilíbrio. Então, o peso que está em um prato tem que estar no outro prato do outro lado. Então, está em equilíbrio. Pronto. Então, o que tem de um lado pesa exatamente igual ao que tem do outro lado. Certo? Então, a gente já sabe que isso aí vai ser uma igualdade. Certo? Vamos responder aqui. Já fez? Mas não lembra como responde, né? Vamos ver. Vamos relembrar isso aí. Ó. Não precisa você... Essa questão aqui você não vai resolver a equação, não. É só interpretar a imagem. Ó. O que é que eu tenho no primeiro prato? Me digam aí. Tenho no primeiro prato três queijos. Eu vou chamar de três. Eu vou botar aqui, ó. Tenho no primeiro prato três queijos. Porque eu já falei pra vocês que no matemático a gente vai... Não vai descrever. Então, a gente vai simplificando, botando em cima, essas coisas linhas assim. Né? Então, o queijo... Eu vou representar uma letra Q de queijo. Então, eu tenho no primeiro prato três queijos. Mais um peso de dez quilos. Tá vendo? Então, eu tenho no primeiro prato três queijos mais dez. Que eu sei que pesa igual... Como é que a gente representa a igualdade na matemática? O nome igual. O nome é igual, né? Ele pesa exatamente igual ao que tá lá do outro lado. Do outro lado, eu tenho... Quanto é aí pra mim? Um, dois, três, quatro, cinco queijos. Então, eu tenho cinco queijos. Mais dois pezinhos. Se não tiver tanto pra você enxergar, esses dois pezinhos aí, cada um vai dar um quilo. Então, eu tenho cinco queijos mais um quilo. Mais um quilo. Vou botar logo dois quilos. Certo? Tem alguma coisa pra simplificar? Não. Então, isso aqui já é a equação que representa o meu desenho. Tem você aí? Felipe, Tatiana, Massa. Olha, Felipe. Parabéns, Felipe. Parabéns. Parabéns, todo mundo que aceitou. Foi muita gente que aceitou essa equação, hein? Gostei. Estou feliz, estou feliz com o resultado de vocês, tá vendo? Se eu tivesse perguntado quanto é, qual o valor de queijo, quanto peça cada queijo, aí sim você ia ter que desenvolver a equação. Como eu estou querendo saber só qual é a equação, é essa aí, ó. Outra. Vou dizer a vocês que é a minha paz. Se tiver uma coisa mais fácil que isso, a gente responde também, né? Vamos lá. Aí, alguns alunos, uma vez, eu estava dando aula no sério, né? E aí teve a prova Brasil e teve uma menina que disse assim, Pró, eu achei que era mais difícil. Porque era uma boa aluna. Na época, ela tinha feito antes a Olimpíada de Matemática. A Olimpíada de Matemática é muito mais difícil. E ela achava que era o mesmo nível da Olimpíada de Matemática. Mas não era. Então, ela nunca tinha muitas dessas questões assim simples. Questões que não precisava de calma. Entendeu? E vamos lá. A gente pegando o ritmo, a gente resolve. Aí, aquela questão que eu disse a vocês. Vamos aproveitar essas questões fáceis. Fazer logo, fazer com calma. Para o que sobrar de tempo, a gente retornar nas questões difíceis. Lembra que eu dei uma das dicas? Foi essa questão do tempo? Digo, ah, professora, é bem comprida. São muitas questões para pouco tempo. Então, a dica é. Está gastando tempo naquela questão mais longa, mais trabalhosa? Vai lá na face. Responde logo. E aí, você fica o tempo que resta na questão física. Se virando lá nas questões, tá bom? Vamos para a questão ouro. O que é que diz a questão ouro? Vamos lá? Vou ler para vocês a questão ouro. Essa não tem figura. Também é uma questão de nível fácil. Eu deixei as questões médicas, as questões difíceis para a próxima aula. Para não assustar vocês hoje. Maurício, eu queria responder a equação. Se der tempo na equação, eu não posso falar. Ah, certo. Você, Maurício, queria responder a equação para achar o peso dos queijos. Bom, vamos ver se dá tempo, né? Se der, a gente volta nela e aí eu digo qual o valor e qual o peso de cada queijo. Tá bom? Mas já estudou isso, Maurício, no início do ano. Tá? Mas vamos ver se eu volto nela, caso não veja. Se você ache caso, dê tempo. Não vou ser que vou fazer. Caso, dê tempo. Tá bom? Então, vamos lá. Por que eu não respondi? Porque o objetivo é da gente responder as questões que já caíam lá na Prova do Brasil. E ela caiu assim. Então, trouxe o projeto que ela caiu. Vai que ela caiu de novo. Acontece muito de repetir questões. Na Prova do Brasil, o Caiazinho fez questões. Acontecia. Não sei esse ano como vai que vai acontecer. Porque tem duas mudanças aí, mas vamos na torcida. E aí, questão 8, ela fala do texto de Torquim. O que é que você precisa saber quando cai a questão de o texto de Torquim? Resolver o problema envolvendo relação entre diferentes unidades de medidas. Vamos ver por que fala isso, né? Diz assim, uma torneira. O professor, de novo, a questão da torneira é. Mas não é o mesmo assunto. Você vai ver que essa é muito mais fácil do que a gente fez. Olha, uma torneira desperdiça 125 ml de água durante uma hora. Quantos litros de água desperdiçará em 24 horas? Olha como essa questão é fácil. Em uma hora, a torneira está lá desperdiçando 125 ml de água. Certo? E em 24 horas? Gente, não precisa nem fazer regra de 3, rápido, não, não sei o que, nada. Se em uma hora, 125 e 24 horas, é só você multiplicar 125 por 4. Certo? Que isso aqui vai dar, que eu vou até botar logo aqui na frente, porque eu vou precisar desse espaço aqui. Ó, faz a quantia de vezes. Ó, 125 vezes 4. Vai dar 3 mil. Certo? Vai dar 3 mil. Ah, a professora não tem essa resposta aí? Não. Ainda bem que eles não botaram, porque muita gente, se eles botam, aí muita gente é rápido. Tá? Porque todas as alternativas aí estão em litros. E aqui a gente está falando de ml, mililitros. Tá vendo? Tá vendo? 125 ml multiplicado por 24 horas. Né? Multiplicado por 24 horas, deu 3 mil. Em ml. Gente, a resposta aí está tudo em litro. O que é que a gente faz? Transforma 3 mil em ml em litros. Ora, vocês não acharam que a questão ia ser tão facinha assim, né? Ia ser tudo dado assim de graça. Não, vocês têm que pensar um pouquinho também, né? Para não ficar mais acostumado. Então, se eu tenho 3 mil em ml, 3 mil em ml equivale a quantos litros? Gente, pensando, um litro, um litro é igual a quantos em ml? Mil em ml. Vê isso? Então, eu posso só pegar esse 3 mil e dividir por mil. Quanto é 3 mil dividido por mil é igual a 3 mil. Maurício? Maurício? Isso. 3 mil. Resposta certa. Lenda B. Jonas. Quem mais? Ana Gabriela. Ana Gabriela. Parabéns. Caríssimo. Parabéns para vocês que acercaram, tá? E vamos lá. Vamos continuar. Essa questão, eu adoro ela, acho ela tão bonita, coloridinha, gosto de tudo que é coloridinha. Tão bonitinha é a questão da pipa. O descritor dessa questão aí é o descritor 10. Então, significa o quê? Que eu preciso saber, saber trabalhar, ter noções de triângulo, retângulo, para resolver problemas. Então, triângulo, retângulo, para resolver problemas. Agora, eu coloquei essa questão, mas se vocês tentarem fazer e não acertaram, tranquilo. Pelo menos os meus alunos ainda não estudaram esse conteúdo, mas eu já vou fazer para vocês já irem se acostumando com a ideia de trabalhar com triângulos retângulos, tá bom? Vamos ler a questão aí, ó. Pipa é um quadrilátero. Pipa é um quadrilátero porque tem dois lados consecutivos e dois ângulos opostos. Com medidas iguais. Observe a figura. Os lados e ângulos congruentes estão marcados de forma igual. Para construir uma pipa de papel de seda, são colocadas duas aretas perpendiculares nas diagonais do quadrilátero. Quantos centímetros de vareta no mínimo foram usados para construir a pipa representada na figura? Quantos centímetros de vareta? Observe a minha pergunta lá no finalzinho, ó. Quantos centímetros de vareta no mínimo foram usados para construir a pipa representada nessa figura? Então, vou fazer aqui a pipa, ó. Vou tentar fazer aqui a pipa. Geralmente, é isso aqui, né? É uma pipa. Tem algumas coisas que ele colocou aí que são muito importantes, né? Eu já sei, aí tem umas medidas no desenho que vão ajudar a gente, né? Por exemplo, aqui é 13, aqui é 20 e aqui é 5. Pronto. Essas são algumas medidas que já vieram no desenho. Observe que nenhuma medida representa as aretas. Onde estão as aretas? As aretas, meu povo, são essas duas linhas aqui, ó. Do meio da pita. Tá vendo? Não tem medida de nenhuma delas. Tá vendo? Isso aqui é a pareta. Essa e essa. Duas aretas. Tá vendo? Duas aretas. Tá vendo? Ele disse lá em cima, ó. A pipa é um quadrilátero. Quadrilátero. Figura que tem quatro lados. Certo? Dois lados consecutivos e dois ângulos opostos com medidas iguais. Quando a gente fala assim, dois lados consecutivos, medidas iguais. Nós já identificamos ângulos iguais, lados consecutivos. A gente tá falando de triângulos semelhantes aqui, ó. Esse triângulo um, que eu vou chamar de triângulo um, é semelhante a esse aqui de baixo. E esse triângulo dois é semelhante a esse aqui de baixo. Certo? Observe que no desenho tem umas medidas assim, ó. Dois tracinhos. Significa que a medida aqui de cima é igual à medida aqui de baixo. Mas, coisas pra gente saber que são realmente triângulos semelhantes. Tá vendo? Esse e esse lado são iguais. Ó, se esse lado, esse lado, esse ângulo, esse ângulo são iguais, então significa que aqui, ó, são dois lados também toais. Tá? A medida que tá aqui em cima tá aqui embaixo. Eu vou chamar essa medida aqui de cima, vou botar aqui de Y, tá? Essa medida aqui, eu vou chamar de X, porque não tem, tá vendo que não vem? Mas essa aqui eu já sei que é que mede 5, esse pedacinho aqui, ó, mede 5. Aqui embaixo, eu também vou chamar de Y, porque são iguais, tá vendo? Porque são iguais, porque são triângulos semelhantes. De novo, pra vocês aprenderem, ó, eu quero saber o tamanho da vareta, tô sabendo que esses triângulos são semelhantes, né? A vareta, essa aqui do meio, o primeiro pedacinho é de 5, o restante eu não sei, eu chamei de X, tá vendo? Aqui é a outra vareta, tá vendo? Não sei a medida de nenhuma das duas, mas sei que são semelhantes, que é de cima e a de baixo, vai ser a mesma medida. Porque a gente já vê tudo de Y, tá bom? Então, eu preciso descobrir o valor de X e o valor de Y pra encontrar o tamanho das vareta, certo? Essa questão aqui é uma questão mais difícil um pouquinho, tá? Porque a gente vai ter que trabalhar com o teorema de Vitale. Ó, a figura 1 que eu chamei aqui, tá vendo? Vamos lá pra figura 1, certo? Vamos começar. Então, aqui ó, a figura 1, tá vendo? Eu vou calcular aqui o valor de X e de Y. Como eu estou trabalhando com o triângulo retângulo, tá vendo? Tá dando pra perceber que esse triângulo é um triângulo retângulo, tá vendo? Tem um ângulo reto. Eu vou ter que trabalhar com o teorema de Pitágoras toda vez que eu for encontrar medida de lados, de triângulo retângulo, medida de lados, que a gente está trabalhando só com lados, não igual a criando. Aí a gente usa o teorema de Pitágoras. Vocês vão aprender ainda nesse, nessa etapa, trabalhar com o teorema de Pitágoras. Mas não é difícil, é esse aqui ó, A ao quadrado é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado. Quem é A, quem é B e quem é C? Vou achar a cabeça de vocês, A é o lado maior, certo? B e C são os outros dois, o triângulo tem três lados, né? A é o lado maior, B e C são os outros dois lados. O lado maior desse triângulo, que eu chamei de triângulo 1, é quanto? Olhando assim, a gente vê que é 20, né? Então 20 ao quadrado é igual a B e C, são os dois lados. Então eu vou chamar aqui um lado de Y, um ao quadrado, e o outro de X ao quadrado. Tem como eu resolver isso? Ah, ainda não. Então vamos tentar achar o lado da outra figura, do outro triângulo, né? Esse triângulo aqui que eu chamei de triângulo 2. Tá? Vamos ver como é que a gente resolve, tá? Achar pelo menos o lado do triângulo 2 e ajudar a gente aqui, tá bom? Aqui ó, triângulo 2. Tá vendo? A figura 2. De novo, o triângulo retângulo, o lado maior é 13, certo? Então eu vou botar logo aqui e já substituí. 13 ao quadrado é o lado maior. Um dos outros lados é 5, então eu vou chamar de 5 ao quadrado, mais esse lado, terceiro lado, Y ao quadrado. De novo, ó. Vou trabalhando o triângulo 2 porque o 1 tem duas letras, eu não posso trabalhar com duas letras. Aí eu vim pra 1 é 2, tá? Lado maior e os outros dois lados, menores, tá vendo? Um é 5, o outro é Y. Então o lado maior é 13 ao quadrado. Os dois lados menores, um é 5 ao quadrado, tá vendo? 5 ao quadrado e o outro eu não sei, eu chamei de Y ao quadrado. Então 13 ao quadrado vai dar 169, 25 ao quadrado, 5 ao quadrado, 25, mais Y ao quadrado. Então, vou puxar pra cá, vou ver se dá pra fazer, 169 é igual a 25 mais Y ao quadrado. Veja que o Y tá lá, então vou trazendo pra cá, ó. Tá vendo? E aí eu vou fazer, ó, 169 menos 25. Então Y ao quadrado é igual a 169 menos 25, que vai dar 144. Logo, o valor de Y vai ser, ó, a raiz quadrada de 144, que é igual a 2. Ficou um pouco apertadinho aí, não foi, gente? Então eu vou dizer que Y é 2. Pra quê, professora? Porque a senhora achou logo agora sim, Y. Agora sim, Y me ajuda aqui, ó. Se eu substituir o Y aqui por 12, eu consigo achar o valor de X. Tá vendo que eu já achei o valor de Y? Y é 12. Tá vendo que eu já sei que aqui é 12 e aqui é 12. Tá vendo? Agora falta achar o valor de X. Também vai ser que a gente é um pouquinho mais trabalhosa, mais difícil, mas é trabalhosa. Tá vendo? Então eu vou botar aqui, ó, 20 ao quadrado, 400. Y ao quadrado. Quem é Y? Como é 12? Então aqui vai ficar 12 ao quadrado, mais X ao quadrado. Vindo pra cá, vamos ver se dá pra vocês terem. Tá vendo? Então vai ficar, traz o X pra cá, tá vendo? X ao quadrado. E tem o 400 e o 12 ao quadrado. 12 ao quadrado não é 144? Pronto. Pronto. Então vai ficar 400 menos 144. X é igual, vou botar logo a raiz, e calcula aqui, ó. Quanto é 400 menos 144? 256. Com a raiz pra lá de 256? Pronto, achei o valor de x e o valor de y. Olha, é que eu fiz bem agora. Tá vendo? Então vou só recapitular aqui. Primeiro triângulo. Segundo triângulo. Eu preciso encontrar esses lados que a gente não tem. X e y. Como é x? Eu que vou aqui, duas letras, tá vendo? Eu não tive como fazer. Então pulei pra fazer o segundo triângulo. Tá? A ao quadrado, B ao quadrado, C ao quadrado. Tá vendo? Eu lembro de Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado. Então só troquei os números, tá vendo? 13 ao quadrado, 5 ao quadrado e y ao quadrado. Calculando, no final a gente encontra a raiz e ficou y igual a 12. Tá? Como eu já encontrei o valor de y, eu volto aqui e onde tinha y, eu troquei por 12. Tá vendo? Onde tinha y, eu troquei por 12. O que ficou fácil? 20 ao quadrado é 400. 12 ao quadrado, como eu já disse, não é 144, mais x ao quadrado. Então ficou x ao quadrado é igual a 400, menos 144. x é igual a raiz e 256, logo x é igual a 16. Resolvi a questão? Não. Eu achei o valor de x e o valor de y. Tá vendo? Eu sempre releio uma questão. Ele não tá pedindo o valor de x nem o valor de y. Ele tá pedindo o tamanho da vareta. Eu calculei porque essas vareta são partes do triângulo. Então, vamos lá. A soma de tudo. Se aqui é 12 e aqui é 12, 24. Se aqui é 23, então você soma tudo. Ó, 12 mais 12, mais 16. Ó, primeiro lado aqui da vareta, 12 mais 12. Tá vendo? Segunda vareta é essa aqui. 5 mais 16. 12, 16 mais 5, como eu coloquei ali. Soma aí pra ver quanto é que dá tudo. Deixa eu fazer uma letra maior que vocês vão enxergar. 12 daqui desse y, mais 12 desse y. Tá vendo? Mais, segunda vareta, 5. Mais, x é quanto? 25. Pronto. Somaram aí? Deu quanto? Resposta certa, letra. E aí, Sara? E aí, meu povo? Adelma? E aí, Adelma? Boa tarde. Seja bem-vinda. Alguém? Ó, já deu um tempinho aí. Adelma? Não pode você chutar, Adelma. Não quer ficar ruim, né? 12 mais 12, mais 5, mais 17. Não diga quanto é, não. Deixa eu ver se os meninos respondem. E aí, 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 dormindo? É porque embolou aqui, né? O quadro ficou pequeno, na verdade. Mas, pelo menos daqui vocês vão entender, ó. 12, mais 12, mais 5. Resposta certa, letra, você. Eu não vou nem ver a letra. Eu vou dizer o valor. 45. Ok. Resposta certa. Letra B, 45. Bom, por que que eu sei? Por que que muita gente ficou calada e não conseguiu fazer? Porque ainda não estudou o Teorema de Pitágoras. E aí, a gente já teve que usar duas vezes, né? O Teorema de Pitágoras, porque foram dois triângulos retângulos. O que é que eu vou fazer quando vocês forem assistir de novo o vídeo, né? Se vocês tiverem dúvida nessa questão, é só ir lá no vídeo. Se vocês tiverem dúvida na questão, volta o vídeo depois, assiste de novo. E, certamente, quando o professor for trabalhar o Teorema de Pitágoras, vocês vão entender melhor essa questão aí, ok? Mas, se vocês pegaram o jeito de Pitágoras, é um velhinho assim tão bonzinho, tá bom o Pitágoras, vocês vão ver. Vocês vão gostar também. Um dos velhinhos mais queridos por mim é Pitágoras. Tem nem que já morrer, né? Não posso tirar uma selfie, porque já pensou tirar uma selfie de Pitágoras. Ele fica chique, né? Vamos lá. Questão 10. Na questão 10. É o descritor 20. O que é que ele fala lá no descritor 20? O que é que eu tenho que saber para resolver questões com o descritor 20? Diz assim. Resolver problema com números inteiros, envolvendo as operações. Adição, simplicação, multiplicação, divisão e potência. Números inteiros, meu povo, são aqueles números, amiguinhos nossos, positivos, negativos, que eu tenho, que eu devo, né? E a questão fala o quê? Vamos ler? Na correção de uma prova, de um concurso, cada questão certa vale 5 pontos. O mais positivo. Então, se você acertou, 5 pontos você. Cada questão errada, vale menos 2. Vai se ficar feio, né? E cada questão não respondida, vale menos 1. Acertou, você ganha 5. Errou, você perde 2. Não respondeu, perde 1. Não é assim? Números negativos é o que a gente perde, é o que a gente está devendo, não é assim? Vamos continuar lá na questão. Das 20 questões da prova, Antônio acertou 7, errou 8 e deixou sem responder as restantes. O número de pontos que Antônio obteve nessa prova foi de... Vamos ver? Vamos botar no papel o que diz a questão, né? A questão diz assim, que vai ter questões que você acerta, botar o que você disse certo, questões que você errou, 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 e questões que você não fez. Não faça isso. Nesse caso aqui é melhor não fazer, porque perde muito, né? Então, NL, não respondida, questões, não respondida. Certo? Vai ser assim, ó. Certas, erradas e não respondidas. Cada questão certa vale 5 pontos. Cada questão errada, menos 2. Não respondida, menos 1. Aí vamos ver o que aconteceu com a pessoa, com esse Antônio, né? Antônio, ele acertou sete questões. Então, ele vai fazer o 5, ele vai pontuar o 5 sete vezes. Ou seja, vai ser 5 vezes 7. Não é isso? Ele errou duas. Então, vai ser menos 2. Duas vezes. Não é isso? Duas vezes. Então, vai ter menos 2, tem menos 2, porque ele errou duas. E ele não respondeu. Ele errou 8. Estou olhando aqui, ó. Não sei se é menos 8. E deixou de responder as restantes. Bom, quantas foram as restantes? As restantes foram na correção de uma prova, de um curso, cada questão certa vale 5, cada questão errada vale menos 2, e cada questão não respondida vale 1. Das 20 questões, ó, das 20 questões da prova, Antônio aceitou 7, errou 8, e deixou sem responder as questões. Se eram 20, quantas dele deixou sem responder, meu povo? Digam, ó, ele vira a mim. Volta aí no chat quantas questões Antônio deixou de responder. Nas minhas contas, ele deixou de responder 5, não é isso? Lógico. Aí, pronto. Vamos montar a nossa continha. Certa, 5, eu tenho que multiplicar com 7. Errada, por. Certa, vale 5 pontos, e ele acertou 7. Questões erradas, vale menos 2 pontos, e ele errou 8. Não respondidas, menos 1 ponto, e ele errou 5. Isso aqui, ó, não é ponto, isso aqui são só os dados do nosso problema, certo? Vamos fazer a conta agora? Então, vai ser 5 vezes 7, foram certas, mas as erradas. Menos 2, tem que ficar sempre entre parênteses, né, isso? E ele errou 8. Foi muito erro. E as que eles não responderam, foi menos 1 ponto, e ele não respondeu 5. Então, ficou assim a nossa conta, tá vendo? 5 pontos para 7, que ele errou, que ele acertou, menos 2, quase 8, que ele errou, e menos 1, para 5, que ele deixou sem responder. Aqui, isso aqui, na verdade, é uma pontinha, é uma adição, porém, ó, eu tenho aqui que fazer jogo de sinais, não é isso? Vou fazer o jogo de sinais para eliminar esses parênteses a ele. Por que eu botei parênteses? Porque toda vez que eu tenho dois sinais juntos, tem que ficar entre parênteses. Não pode nunca ficar dois sinais juntos, tá vendo? Eu estou fazendo uma conta de mais, e o menos 2 aqui é negativo, e o menos 1 também é negativo. Tem que botar entre parênteses, tá bom? Não esqueçam disso, nunca, jamais, tá bom? Posso fazer a conta de vezes logo? Posso. 5 vezes 7, 35, menos, né, aqui então vai ficar menos, 2 vezes 8, 16, mais ou menos, aqui vai ficar menos, não estou fazendo jogo aqui, porque aqui é positivo, tá tranquilo. 1 vezes 5, 5, então ficou, 35, menos 16, e menos 5. 35, menos 16, 19, 19, menos 5, 14. Certo? Vou botar 14 aqui embaixo, ó, 14. Então, resposta certa, letra A. Marcelo parabéns, Marcelo está sabido, viu? Pronto, então, é uma dica também que eu vou fazer, você chega assim no cantinho da prova, e vai colocando os dados do problema, certo? Porque às vezes, você lendo, fica meio embolado, né? Mas você bota, ó, se eu tinha 5 pontos para cada resposta séria, e ele é visto 7, eu estou vendo que ela conta de vezes, tá vendo? Depois você monta a, nesse caso aqui, eu tenho uma expressão numérica, com números positivos e negativos. Outra coisa importante relembrar você nessa questão, primeiro a gente resolve sempre as contas de vezes, né? Tem um pontinho de mais e de vezes, então primeiro a gente resolve as contas de vezes, por isso me sobraram que, ó, só as pontinhas de vezes, tá vendo? Bom, o banco... Gente, deixa eu dar aqui um aviso para vocês, é, lá no chat, vai ter um formulário, com a frequência, vocês vão lá e preenche, bota a frequência de vocês lá, direitinho, não esqueça não, tá bom? Hoje é uma aula, tá bom? E aí, questão 11, essa questão 11, ela é um pouco demorada, tá bom? Mas, vamos lá. A questão 11 diz assim, observe este gráfico, eu tenho aí o gráfico, certo? De novo, trabalhando com gráfico, descritou 35, o que é que diz no descritou 35? O que é que a gente precisa saber? Identificar a relação entre as representações algébricas e geométricas de um sistema de equações de primeiro grau, tá? Então, a gente vai trabalhar com gráfico e com sistema de equação de primeiro grau. Primeiro grau, a gente já identifica logo, por quê? Porque são retas, né? O gráfico é de uma reta, que a gente já é o primeiro grau, tá bom? Então, observe que nesse gráfico, eu tenho aqui, uns pontilhados, saindo do 3 e outro do 2. E as retas passam por esse ponto, tá vendo? Que ponto é esse? Que essas retas se cruzam, ó, isso aqui já vai ajudar a gente bastante, esse ponto que a gente está cruzando, x é 3, né? O par ordenado, onde eles se cruzam aí, onde está esse ponto, é 3 para x e 2 para isso. Pronto, matem a questão. Ó, já tem o sistema aí, diz assim, ó, observe este gráfico, em questão representadas duas regras, né? Uma que sobe, uma que desce. para que esse gráfico seja a representação geométrica do sistema, x mais 2y igual a a, x menos y igual a b, os valores de a e b devem ser, então, eu quero saber quanto vale a, quanto vale b, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Eu já sei quanto vale x e quanto vale y, ó, a partir do momento que eu coloco o par ordenado, o primeiro número aqui representa x, e o segundo representa y. Substituir, ó, como é simples, x mais 2y igual a a. Então, x é 3, mais 2y, 2 vezes y, e sai 2, não é isso? Igual a a. Certo? E aí, a gente vai, esse número aqui está contrário, vamos lá, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 2, não é isso? Eu tenho óculos comigo, aqui é 2 e aqui é 3, então aqui é 3, e aqui é 2. Vamos refazer aqui, ó, 2, 3. Então, o par ordenado, o primeiro x é 2, e y é 3. Então, no lugar de x, eu vou botar 2, no lugar de y, eu vou botar 3. Meu sistema, x mais 2y igual a x, 2, mais 2y, y é 3, igual a a. Certo? Então, embaixo agora, né? x menos y igual a b. x é 2, menos 3, igual a b. Tá vendo? Substituir. Vamos calcular? a seria assim, ó, mesma coisa que eu já estava dizendo, primeira conta de b, 2 mais, 2 vezes 3, 6, igual a a. 2 menos 3, eu já sei, se eu tenho 2, dentro do 3, vai continuar dando 1, igual a b. Ó, já achei o valor de b. quanto é o valor de a? Ó, 2 mais 6, 8 é igual a a, e menos 1, eu já sabia que era b. Pronto. Qual a resposta certa? Ó, 8 é igual a a, e menos 1 é b. Resposta certa, letra d. E aí, tranquilo, né, é uma questão tranquila, mas que você tem que identificar, se você identificar isso aqui, pronto, a questão tá ótima. Vamos fazer mais uma? Vai ter que fazer mais uma? Pronto. Essa questão aqui, eu queria muito chegar nela, eu tava só saindo por ela. Também é uma questão fácil. E é uma questão, que eu vou dar uma dica a vocês, quando cair, tomara que é, quando cair uma questão, se, eu, se estivesse fazendo a prova, eu ia lá, nas alternativas, vou fazer para vocês, como eu falei, a gente vai lá, nas alternativas, e responde pelas alternativas. Vamos ver. Mas ela fala de quê? Essa questão, a questão é, desse todo, 3, 2, né, que diz assim, identificar, ser preciso, identificar aí, a expressão algética, que expressa uma regularidade observada, em sequência de números, ou figuras padrômenas. Então, a gente vai, ver aí, essa expressão algética, né, as variáveis, NP, assumem valores, conforme mostra o quadro abaixo. Então, eu tenho aí o quadro, né, a relação entre P e N, é dada pela expressão. Qual dessas expressões aí é a séria? Né? Eu tenho, para N igual a 5, P igual a 8. Para N igual a 6, P igual a 10. E assim por diante, é o que está na tabela. Eu faria assim, ó, essa questão, a gente pode resolver ela, usando as alternativas. Vai ter muitas questões, você pode usar a alternativa, como solução para o seu problema. Então, por exemplo, na letra A, eu tenho que P é igual a N, mais 1. Substitua, né, N que é lá na tabela. Quando o N for 5, né, letra A, P igual a N, mais 1. Você substitui. Vamos supor, se P é 5, aí você volta. Sim. Mais 1, vai dar 8? Não. Então, não vou nem continuar. Porque você tem que substituir o N, pelo valor de N, e encontrar o P igual ao que está na tabela. Tá vendo? Se eu substituo nesta expressão, troco o N por 5, somo 1, não vou encontrar 8. Ó, 5 mais 1, 6, não é 8. Elimino a letra A. Vamos para a letra B. A letra B diz que P é igual a N, na letra B, diz que P é igual a N, mais 2. Vamos substituir? Quando o N for 5, então vou trocar aqui, por 5. P tem que dar 8, que é o que está na tabela. Vamos ver? 5 mais 2, é igual a 8? 5 mais 2, eu aprendi agora, pequenininha, mais ferrinha. 5 mais 2 era 7, e não 8. Não é isso? Então a gente já elimina também a letra B. Vamos testar a letra C. A letra C diz assim, ó, P é igual a 2N menos 2. 2N menos 2. O lugar de N vai ser 5. Então, letra é número juntos, quantia de P, né? 2 vezes 5, 10. 10 menos 2, ó, 10 menos 2 é 8. Não é isso? Pronto. Ó, 2 vezes 5, 10 menos 2 é igual a 8. Deu certinho. Já marco? Não, não marque logo, não. Deu certo na primeira? Tenta na segunda, porque tem que dar certo na tabela todinha. Então, vamos substituir agora por 6. 2 vezes 6, menos 2. 2 vezes 6, 12, menos 2, igual a 10. Confere, na tabela, confere. Então, você pode ir substituindo, né? E, com essa substituição, você vai conferir se está certinho com a tabela. Então, a resposta certa, letra C. Certo? Substitui as alternativas e acha a resposta certa. Tá bom? Eu acho que ele não vale, né? Vamos, é, eu vou ter 15 questões, mas o nosso tempo já está se encerrando, né? Eu posso, vou responder com vocês a questão 13, que é bem rapidinha, tá bom? Também uma questão de ninguém, que é fácil, para também vocês não se cansarem muito, né? O que é que diz aí, está de... Ó, veja que nessa questão 13, descritou 22, já está até aí, descritou, identificar a atração como representação que pode estar associada a diferentes significados. Questão fácil, fácil, de marredeir. Como é que a gente resolve ela? Vamos ler? Primeiro, vamos ler, né? Nas figuras abaixo, as áreas escuras são partes tiradas do inteiro. a parte escura que equivale a três quintos tiradas do inteiro é... Ou seja, qual dessas figuras aí representa três quintos? Vamos lembrar a atração? Embaixo, a gente deixa o denominador, né? E em cima o numerador. O denominador é em quantas partes você vai dividir o seu inteiro. então eu tenho um inteiro que tem que estar dividido, não é três quintos, tem que estar dividido em cinco partes. Certo? O denominador é cinco, então tem que estar dividido em cinco partes iguais. E eu tenho que tirar dessas cinco partes quantas? Três. Três quintos. Qual dessas figuras está aí, ó, dividida em cinco partes? Primeira pergunta. Então aí você só vai ficar com a letra C e D, né? São as que estão divididas em cinco partes. E qual delas está pintada que é a parte retirada em três pedacinhos? Então você vai lá ler em resposta certa letra C, tá vendo? Ela está mais ou menos assim, não é isso? Ou seja, dividiu em cinco e pintou três, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco partes. Pintada por eles, então, resposta certa, letra C. Três quintos. Passe, né, de... Essa questão aí, tá bom? Aí, gente, eu trouxe pra vocês, né, um videozinho pra vocês assistirem, depois aí eu volto pra falar com vocês, pra dar um tchau pra vocês. Aí a Hércules vai colocar um video, vejam aí, então, que vocês conseguem assistir. É bem rapidinho, bem tranquilo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Amém. Amém. Caso... Caso... Caso vocês tenham alguma dúvida, podem entrar em contato comigo ou com o professor de vocês de matemática. Vocês têm um material pra estudar, né, que é aquele livro Exercitando Matemática. Traz muitas questões que vão ajudar vocês a fazerem essa prova dessa época, tá bom? Confio em vocês, dê o seu melhor, né, que a gente tá aqui pra isso, pra fazer o nosso melhor, tá bom? Vamos ter um cronograma aí, né, com as outras aulas. Vamos ter mais uma aula de matemática, né, e... Conseguimos. Dê uma olhadinha no cronograma, terão as duas aulas, as aulas de matemática, as aulas de português também. Semana que vem é português, tá bom? E Heron, vou falar um pouquinho pra vocês sobre esse cronograma. Ai, Jane, mais uma vez, agradecer a sua participação, seu carisma, seu dinamismo. Que tarde enobrecente pra todos nós. Foi tão bom lhe ouvir, revisar o conteúdo. Eu não tô me ouvindo. Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá ouvindo? Agora, tá pronto, agora tô me ouvindo. Então, eu dizia que que encantamento foi a aula de hoje. Eu estou super feliz, agradecer o seu carisma, agradecer a sua disponibilidade em estar conosco. Sempre muito atenciosa com seus alunos. E isso nos deixa muito orgulhosos de termos uma rede com professores tão dedicados como vocês. Começamos o dia muito bem com a professora Ginalva. E você só fez mais a brilhantar o nosso dia dedicado ao Saeb. Mais uma vez, agradecer a você e toda a equipe que está envolvida nessa ação. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Sim. Ah, então. No início, eu tive um problema aqui com a internet. Mudei até de aparelho para poder estar em melhor conexão. E vou pedir a Hércules para novamente colocar aí o nosso cronograma. Dizer para vocês que o Saeb, o trabalho com o Saeb esse ano no município de Teofilândia vem com o diferencial das aulas online, com a transmissão pelo YouTube, uma vez que os alunos que não puderem acompanhar em tempo real, eles possam, junto com os professores, fazer esse trabalho com esse material riquíssimo, que vai ficar disponível no nosso canal. Aproveitando até para pedir que se inscrevam no nosso canal. É um material que vai ficar disponível e pode ser feito recortes para poder trabalhar juntamente com o material impresso que a professora Jane já mencionou que está disponível em toda a rede para os alunos de forma individual. Além dessa novidade, desse material que foi distribuído dos aulões, nós vamos ter premiações para as escolas e para os alunos que forem destaque. As escolas serão premiadas com um notebook, as escolas que conseguirem melhor desempenho, melhor desempenho da rede ganhará um notebook. E os alunos que tiverem frequência nos três momentos específicos de acompanhamento, de avaliação e monitoramento do Saeb, receberão um celular top e uma caixinha de som. Então, queremos reforçar que além de garantir a aprendizagem que vocês vão já estar trabalhando nas aulas de vocês, com as professoras de língua portuguesa e matemática, vocês também receberão essa bonificação. Então, nós estaremos trabalhando com esse cronograma que está aí na tela, que será também publicizado pelos grupos do WhatsApp, das unidades escolares, das coordenações e todos os canais de comunicação que a secretaria hoje tem acesso. Então, reforçar que o nosso empenho é na garantia do direito de aprendizagem e para isso nós temos uma secretaria de educação empenhada, professores, coordenadores, diretores, vice-diretores e a família que é o nosso grande suporte. E na oportunidade, desejar a todos que se cuidem e que continuem nos dando esse apoio. Aproveitar também para agradecer ao nosso prefeito Igor, que tem se movimentado na garantia também desse suporte tecnológico para que as nossas escolas possam estar chegando o máximo em contato com os nossos alunos. E a secretaria de educação no setor da informática. Esses garotos que estão lá, na pessoa de Hércules e Anderson, também têm buscado fazer uma formação continuada com os professores, para que nós possamos também garantir essa inclusão digital dos nossos alunos. Vocês receberão, junto ao cronograma, as datas específicas de aplicação oficial da prova do Saeb, isso tudo será trabalhado na rede. O simulado presencial também terá uma logística que vai ser informada para os pais em uma oportunidade mais celere. E dizer a vocês que nós começamos muito bem e vamos continuar ainda melhor. Então, professora Jane, receba o nosso afetuoso abraço em nome da nossa secretária Ana Carla e também dos seus colegas, né? Que estão, assim, encantados e muito bem representados na sua pessoa. Foi muito bom estar com você, com os nossos alunos. O material vai ficar disponível e, com certeza, usado muito bem por toda a rede. Nosso afetuoso abraço virtual para você. Muito obrigada mais uma vez. Então, eu gostaria que vocês se despedissem da nossa turma, né? Que está aí acompanhando, dos nossos alunos que prestigiaram esse momento e os demais que vão vir, né? Para poder assistir no seu tempo, dentro das suas possibilidades. Ok, eu quero, né, agradecer a todos os meus colegas que estiveram aí, né, prestigiando. Agradecer aos meus alunos, inclusive tem alunos meus de Serrinha que estão aqui me acompanhando também, claro. Eu não podia deixar de convidá-los para estarem aqui comigo, né? Um domínio que eu tenho lá no ano do ano. E estava aí, né? Junto com a gente. Quero agradecer a Hércules. A Hércules, muito obrigada pela parceria, né? Pela orientação, por tudo, né? A Cândy, que estava aqui o tempo todo, me auxilhando, né? Obrigada, né? E vamos, como eu falei para vocês, vou deixar o material que eu usei hoje, as questões que eu usei. Vou deixar à disposição, né? Para os meninos, para os colegas também que quiserem acompanhar, tirar alguma dúvida, né? Já sei que eu tenho que resolver uma questão aí para o Maurício, né? Não esqueça, não deu tempo, mas não esqueça. Adoro quando a gente pergunta uma coisa, quando está lá na questão uma pergunta e eles querem ir além. Eu adoro isso, né? Então, só agradecer mesmo a todo mundo e estaremos aqui de novo, se Deus quiser, na próxima. Cândy, parabéns também, né? Cândy está aí dando suporte, é nossa parceira junto com o professor Edson, que está articulando esse contato com os professores, acompanhando todas as novidades em relação ao Saeb, para que nós possamos garantir equidade e igualdade no acesso à informação aos nossos alunos. A toda a equipe, muito obrigado pelo compromisso e estaremos de volta logo, logo, seguindo o cronograma que está aí posto. Um beijo carinhoso para tudo. Eu queria falar de Edson. Edson que me deu toda a orientação para que está, né? Eu sei que está aí torcendo para que dê tudo certo. Obrigada, viu, Edson? Ok, grande abraço. Vamos finalizando por aqui, na certeza que ainda tem muita coisa por vir. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, professora.